Você deve aprender em cada momento que Deus te colocar, cada tempo, o que Deus está te ensinando? Há um tempo determinado para todas as coisas, Deus trabalha com propósito, há um propósito em tudo e às vezes aquele tempo que você não está entendendo, você não está conseguindo ver beleza, ver nada de especial, é um aprendizado e tanto.